Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do senhor prefeito, senhor vice-prefeito, professor Manuel, primeiro vice-presidente, doutor Pablo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Amigos que se encontram aqui, amigos que se encontram nas suas residências assistindo pelo Oitimba, amigos das redes sociais, cumprimento todos os nossos amigos vereadores, todos os ex-vereadores em nome do seu cutia que se encontra aqui, cumprimento a todos os nossos amigos que se fazem presentes, em nome dos empresários André Vieira, Francisco do Lázaro, em nome do meu amigo doutor Júnior Carvalho, cumprimento também a todos os nossos amigos secretários, em nome da pessoa da nossa primeira secretária, dona Aurelice, enfim, eu queria parabenizá-lo a todos os homenageados pelo título de cidadão timbirense que receberam, em especial a dona Aurelice, o nosso amigo André Lucena e o doutor Epitácio. Pessoas essas que têm muito serviço prestado aqui em Timbiras, assim também como todas as outras pessoas que receberam outrora este título. Quero cumprimentar também a nossa amiga doutora Maria Paz, que se faz presente, coordenadora regional, gestora regional da saúde, esposa do nosso amigo doutor Cláudio Paz. Enfim, nesse dia 5 de abril, a nossa cidade completa 102 anos e hoje nada mais justo que parabenizar o povo timbirense, gente do bem, guerreira, honesta e trabalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município e, dentro de suas possibilidades, não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para este município abençoado. Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Timbiras melhor, que, através de valores sólidos, ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município tanto precisa. É necessário semear e colher conquistas, buscando no presente e o futuro para que somos nós que fizemos o amanhã e que a nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma Timbiras cada vez mais justa e cidadã. Parabéns a todos que diariamente cumprem a sua missão, Cumprindo assim com o desenvolvimento do município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor. Não perdendo de vista os anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos. Existem, sim, barreiras e desafios que serão transpostas sempre que for da vontade daqueles que governam e, principalmente, se ser o fruto do anseio do nosso povo. É com orgulho que sou timbirense de coração, pois tenho minha vida e minha família. Aqui deixo a minha mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo deste município, homens e mulheres que com as suas mãos sabem valorizar o fruto de sua terra. Acredito que todos aqui temos uma missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro. Lutar a cada dia para deixarmos um legado de harmonia, paz, desenvolvimento, igualdade e dignidade. Para que daqui a alguns anos, as futuras gerações continuem enxergando no passado um povo virtuoso, solidário e unido em um só sentimento, o amor pela nossa Timbiras. Todos queremos construir aqui a cidade que ofereça aos seus habitantes segurança, paz, oportunidade de crescimento profissional, boas escolas, um governo que saiba respeitar e tomar decisões em conjunto com a população. Nossas escolhas e decisões devem ter como objetivo a coletividade. Jamais devemos nos pautar por interesses pessoais e mesquinhos. E por falar em escolhas, é sabido por todos nós timbirenses que desde o início da minha carreira política partidária, faço parte de um grupo que é liderado pelo nosso prefeito Dr. Borba. Onde este grupo já decidiu sobre os seus candidatos para esta eleição que se avizinha. Meu lema sempre foi de unidade, juntos somos fortes. Nesse momento, todos nós precisamos unir forças para que possamos buscar melhorias para a nossa gente. Chega um momento na vida da gente que precisamos colocar amizades de lado e buscar o espírito da união. Sou filiado ao PDT desde o ano de 2011. De lá para cá, tenho dado a minha parcela de contribuição em todos os momentos em que os líderes partidários do meu grupo a nível estadual têm pedido. Esse ano de 2022, o PDT tem um pré-candidato a governador, o jovem senador Everton. Que tenho votado nele há oito anos consecutivos, em todas as eleições que ele tem sido candidato. Sendo em 2010 e 2014 deputado federal e em 2018 senador. Desejo a ele e a todos os pré-candidatos do seu grupo sucesso. Como sempre digo, na nossa vida pessoal e política, temos que ter um lado. O muro é o pior lugar a se ficar. Reuni a minha família, o meu grupo político e alguns que me acompanham desde 2016. E outros que chegaram a somar conosco nas eleições de 2020 e estão até hoje. Que fizeram deste vereador que vos fala, o vereador mais votado das eleições municipais de 2020. E junto com este grupo chegamos a uma decisão de somar forças com o líder do nosso grupo político local, o nosso prefeito trabalhador, doutor Borba. Reafirmo que, pela minha vontade, eu estaria votando nos candidatos do PDT. Porém, pela união do nosso grupo, nós tomamos outra decisão. Por isso, nesse momento, declaro que eu, toda a minha família, meus amigos e o nosso grupo político, votaremos no candidato a deputado estadual, Otelino Neto, candidato federal, Neto Marreca e no governador, o nosso governador, Carlos Brandão. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, parabéns, Timbiras. E, como a gente sempre diz, abraço para quem for abraço, beijo para quem for beijo, Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Avante, Timbiras. Obrigado. 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 Obrigado.